Tech Romancer um robô gigante, ao estilo do CyberBot, só que em 3D, inclusive você tem movimentação livre pelo cenário e tem que escolher os pilotos, assim como você escolheu em CyberBots um piloto e um robô para você controlar, o jogo tem todo aquele climão daqueles Tokusatsu dos anos 80, 70, 60, tipo Ultraman, Spectraman, robô gigante, entre outros, bom, vamos lá então prova como vão conhecer esse clássico, e aí temos aí os personagens para você escolher, podemos escolher os pilotos, e cada um já vem preparado com o seu próprio robô inclusive temos aqui o Jim Saltone do CyberBots, juntamente com o seu robô clássico Glória e temos aqui também esse que é o G-Kaiser, que é o que eu mais gosto, vamos dele o jogo tem umas cutscenesinhas feitas pelos próprios personagens, usando o próprio gráfico do jogo, para contar um pouco da história, estamos jogando a versão americana do Dreamcast jogando no Dreamcast real, tá ok? Cada episódio tem tipo o nome da história, como se fosse um episódio do seriado, e aí a gente vai avançar um pouco dessa história, porque se não o vídeo vai ficar muito grande, né? Temos um botão para atacar, um outro para jogar armas, um outro para pular esse jogo cresceu também, nos arcades, mas acabou que o jogo não ficou muito famoso pouca gente na verdade conhecia esse game, e tem vários especiais, caramba e tem movimentação livre pelo cenário, você pula apertando o botão, né? é muito legal, cara, eu gosto pra caramba desse jogo foi, primeiro round tem vários especiais, alguns especiais bem legais mesmo, você vê que a luta acontece no meio da cidade, né? mais ou menos como acontecia nos Tokusatsu, pelos ataques especiais que você pode coletar ali no chão, e trocar eles com L, e os alis com R, vou usar um, tá bom? uma asca, pô, desgraçada temos uma barra também de desespero ali, tem sim, 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 podemos jogar um super especial ali mesmo, temos esse aqui, especial normal agora, ó, especial, então um voo, esse especial você faz quando enche a barra de desespero, aperta o R junto com o botão A, próximo do nível, e dá esse finalização aí maneiro no cara esse jogo também foi lançado pra arcade, né? eu só não lembro qual foi a placa de arcade que suportou esse jogo eu sei que a Capcom lançou também esse jogo em arcade, mas, pelo que eu me lembro, o gráfico era pior na versão da arcade, a versão do Gamecast tem gráficos melhores opa, ó, vai, toma, segura isso aqui, tem isso? Isso, segura a bomba, parou Vou dormir. Maneira de gritaria, né? Bem o estilo mesmo dos Tokusachi Ai! Grave! Ai ai ai! Pessoalzinho! 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 Proton Cannon! Ficou com raiva agora! Tome com outro então! Tá bonito! Vou dar uma bombinha aqui em você! Essas pedras! Outra pedra em tu, cara! Tof! Tof! Aqui ó! Você viu? Bomba! Ai! Nossa! Pessoal! Au! Que bonito! Que bonito! Para não lidar com ela! Ah! Ela pegou! Pegou! Agora pegou! Agora perde! Não! Ai miserável! Pegou! Para não lidar com ela! Está muito nervosa! Pega! Uou! Outra bala! Muito maneiro! Não! 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 Vamos enfrentar um robô que é mais ou menos uma espécie de Dalsim desse jogo! Ele desaparece com um lado com o outro igual ao Dalsim! Estica os braços também para pegar a gente de longe! E o piloto dele parece ser alguém de origem lá indiano também! Hahaha! Só vai jogar Yoga Fire e Yoga Flame também! Hahaha! Tomou! Uuuuuh! Quase matou! Ah! Oh! Oh! Ah! Engraçado! Cêndr!!! Ah! Uuuuuh! Pegou, mano! Cêndr! Cêndr! que eu matou. A sorte! Assim como o Darkstalker, no Type Romance a energia não é recarregada ao início de cada round. Você continua com a mesma energia que você tava no fim do outro round. Cada um tem 2 barras, né? Cada personagem tem direito a 2 barras de energia. Ai! Que graça! Mais especial! Ninguém visível não é? Isso! Agora eu tô pegando! Tem que pegar! Não! Tem que pegar! Tem que pegar! Pegou, maluco! Vai que mata! Ai, matou! Bonito! Muito maneiro, cara! Tenta! Essa personagem legal porque ela é muito rápida, cara. Você roubou dela aí. Sempre tem que ter um jogo de luta e um personagem rápido, geralmente é um personagem feminino Essa é a Diana Sevent Diana 17 Olha! Acabei de amar a jogar com ela Eu já virei com quase todos os personagens desse jogo Muito legal Pessoal, estou feio Tem muito braço Não! Pessoal do Mera ainda Nossa! Dei quase nada dela Toma! Tem uma pedra e uma bomba para jogar nela Pera! Ela só defende, cara! Pera! Tem uma pedra Matou Ela está brava para vencer ela Pera! Tem uma pedra Pera! Não! Essa porra! Abra! Toma! Toma! Morre! Desgraçada, não! Toma! Morre! Morre! Isso! Desculpa! Pera! 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 Vamos enfrentar uma espécie de rival da gente Esse Cavaleiro Vermelho Uma espécie de Samurai Obo Samurai Olha! Ele é perigoso! E ela não brincar com ele Au! Caraca! Vamos fazer alguma coisa Aí! Mano! Você acabou com a minha energia toda! Nossa! De nada, cara! Morre! Morre! Não morreu! Não morreu! Nossa! Eita! Será que ele calculou isso? Ai gente! O que é isso? Caraca! Não consegui fazer nada! Não é igual um cachorro! Tá vivo! E vamos embora! Vamos continuar! Primeiro continuo do Jogartino! Esse cara é perigoso! Isso! Isso! Bonito! Bombinho na cabeça! Isso aí! O Cavaleiro morrendo! Não sei! Ele é rápido e forte pra caramba! Eita! Abre! Não! Tô meio! Tô meio! Tô meio! Tô meio! Ah, não! Caraca, que bicho é chato! Pedrinha! Extremo, outra vez! Agora, pessoal! Pega! Ah, ele escapou, cara! Viu pelo menos no raizão. Que engraçado, cara! Você tá tremendo muito, cara! Esse aí acho que é o chefão final. Sabemos que vai ser uma dureza, né? Também tá. Especial... Quer dizer sequência, né? Só não vou agora, pessoal! Poderzinho, que é isso! Raizão! Toma! Forro! Especialzinho! Que chato! Ali! Peraí que eu vou aqui! Vai quebrou um chão mais de anilho! Nossa! Vai dar, moço! Só na rodura! Matei, cara! Mais um round agora! Que maluco! Pega! Que maluco! Bombão! Pô, não pegou o bombão mesmo, cara! Que isso! Especial! Pegou? Pô, ele escapou, cara! Descuraçando! Pega! 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 Por favor! Ah, não! Bom domínio! Tá funcionando! Quase morrer ali, cara! Calma! Calma! Vai! Ele escapou, cara! Nossa! Meu Deus! Puxa! Agora o negócio dele escapou, né? Ah! Bicho ladrão, cara! Pegou, mano! Só na rodurinha, cara! Quase que não deu! Puxa! Puxa! Agora a verdadeira forma do último chefe! Baboi! Ele tem que enfrentar do jeito que tu tá! A família não é executar! Caraca! Puxa! Meu Deus! Pega! Nossa! Que coisa feia! Jesus! O cara pode ter que voltar, né? Primeira forma dele! E é isso aí! Tem que voltar o último chefe de novo! Por favor! Primeira forma dele! Caramba! Tentando duas vezes mesmo! Tentando duas vezes mesmo! Eu vou ter que ti tivésimo! Morro que tivésimo! Como me parece que enrola? O que é isso? Isso! Matar! É matar do Mito! Isso! Tem que olhar de novo esse cafão maluco aí Tem que ser pra conseguir matar ele Tem que pegar isso Vai ficar só sumindo Toma De novo esse pessoal dele Normalmente consegui matar ele Pega, por favor Isso! Vai matar Pega, por favor, pega Ah, falhou Pega Matou o Mito Vibra muito, cara Parece que tá vivo E é isso aí galera Como sempre com o final do game Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado se você gostou Deixe seu like Se não tá inscrito no canal Se inscreva também E não deixe de dizer que outros jogos vocês gostariam de ver nesta série, tá bom? Agradeço que assistiu até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau